Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. E seguindo com minhas homenagens às novelas mexicanas, a letra de hoje é a primeira de três letras em homenagem à novela mexicana Rubi, que foi feita em 2004 e exibida no Brasil pelo SBT em 2005 e reprisada algumas vezes. Portanto, a letra de hoje se chama Rubi. Ela é bela, sedutora e fatal. Em seus lábios há um veneno mortal. Ela sonha com a vida de rainha e não medirá esforços para isso. Ela gosta de dinheiro e só pensa nisso o tempo inteiro. Ela não vale nada, mas se tornará tudo na vida de quem por ela se apaixonar. Seu nome é Rubi, igual a pedra preciosa. E ela abrirá mão do amor verdadeiro só para ter aquilo que deseja. Refrão Tão bela quanto perigosa, assim é, Rubi. Joias, viagens, riqueza e poder. É tudo que ela sonha ter. Rubi é uma descarada, especialista encilada. Usará de seus atributos para conquistar os homens, que ficarão cegos de amor, paixão e obsessão. Perfeita por fora, mas podre por dentro. Assim é, Rubi. E se ela aparecer em teu caminho, pobre de ti. Fim do refrão. Ela nasceu na pobreza. Desde pequena, tem mania de grandeza. Seu maior objetivo na vida é ser milionária. E ela pisará em quem for para conseguir. Entre o amor e o dinheiro, ela escolherá a segunda opção. Essa descarada não tem coração. Rubi se acha a mulher mais bela do mundo. Pena que sua ambição e sua podridão a destruíram. Repete o refrão. Tão bela quanto perigosa, assim é, Rubi. Joias, viagens, riqueza e poder. É tudo que ela sonha ter. Rubi é uma descarada, especialista encilada. Usará de seus atributos para conquistar os homens. Que ficarão cegos de amor, paixão e obsessão. Perfeita por fora, mas podre por dentro. Assim é, Rubi. E se ela aparecer em teu caminho, pobre de ti. Fim do refrão. E repete o refrão três vezes. Tão bela quanto perigosa, assim é, Rubi. Joias, viagens, riqueza e poder. É tudo que ela sonha ter. Rubi é uma descarada, especialista encilada. Usará de seus atributos para conquistar os homens. Que ficarão cegos de amor, paixão e obsessão. Perfeita por fora, mas podre por dentro. Assim é, Rubi. E se ela aparecer em teu caminho, pobre de ti. Fim do refrão. E uma vez. Tão bela quanto perigosa. Assim é, Rubi. Fim. Essa letra foi feita no dia 29 de fevereiro de 2020. E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. Se gostarem, deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo. Toda semana tem vídeo novo, sempre na madrugada de domingo para segunda. Vejo vocês semana que vem. Até lá. Tchau.